O Vertix é um medicamento muito usado contra a tontura, porque ele atua nas células responsáveis pelo nosso equilíbrio. Veja nesse vídeo como funciona o Vertix, as contraindicações, como usar e as principais reações adversas. Olá, aqui é Aline, eu sou farmacêutica e aqui no canal eu sempre posto vídeos para te ajudar com a sua saúde e seus medicamentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, para que assim você sempre receba mais conteúdos parecidos com esse. Bom, o princípio ativo do Vertix é a flunarizina, e ele pode ser usado em casos de tonturas e outros distúrbios do equilíbrio, como por exemplo a doença de Menier. O Vertix também pode ser usado em casos de doenças relacionadas com a circulação no cérebro e doenças dos vasos sanguíneos. Ele também pode ser usado para a prevenção da enxaqueca. E é importante lembrar que ele só deve ser usado com orientação médica, e não deve ser usado em pacientes com doenças cardíacas ou infecciosas graves. Sobre o modo de usar do Vertix, no caso do comprimido, deve-se sempre usar o comprimido com um pouco de água, e a dose deve ser sempre recomendada pelo médico. Geralmente é indicado começar o uso com apenas um comprimido à noite, e aumentar de acordo com a gravidade da doença, para um comprimido de manhã e outro à noite. A duração do tratamento, ela fica a critério do médico, podendo variar de duas semanas a vários meses. No caso das gotas, para adultos, geralmente é recomendado 40 gotas à noite, mas a dose pode variar em cada caso. E para crianças que pesem menos de 40 quilos, a dose recomendada é de 20 gotas ao dia em dose única. E para crianças com mais de 40 quilos, a dose usual é de 20 gotas a 40 gotas em dose única diária. E caso se esqueça de tomar uma dose, o recomendado é esperar o horário da próxima dose, nunca tomando duas doses ao mesmo tempo. Bom, sobre as reações adversas, pode acontecer sonolência, cansaço excessivo e visão turva ou visão dupla. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E se você já usou o Vertix, comenta aqui como foi a sua experiência. Não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo, para ajudar a chegar em mais pessoas, e também para receber mais conteúdos parecidos. Muito obrigada por assistir até aqui, espero ter ajudado.